Ô, Tito, por favor, mano, eu já te dei muito dinheiro naquele Ockberry. Dá um cartão pra nós aí, faz favor. Dá o recado pro Jorgios. O Jorgios! Ele é o dono do bagulho. Que que é isso aí? Eu sou só um franqueado. Você nunca foi naqueles shopping de boy Arara Roxa? Já foi? Dos açaí? Açaí da Arara Roxa, o Ockberry. Da Arara Roxa é muito bom. Da Arara Roxa, pai. Chama o Ockberry, assim, eu sou um franqueado, eu tenho meia dúzia de loja e enfim. Então, mas se você deixar o passe livre na nenhuma, tá bom. Pode, agora que vocês vão morar na granja, toma na minha, que é no centrinho da granja. Pode ir lá, que ir lá é legalizado. Eu vou, hein? Ó, sabe quem toma lá todo dia? O Vitão, o Negra Lili. Eles moram lá no condomínio que eu tô falando pra vocês, pô. Que é do lado do meu. Eles tomam direto lá. Pode colar, que ir lá é legalizado. Eu já gastei tanto dinheiro ali, meu Deus do céu. Ah, tá barato, você tá ganhando bem, viu pra caralho. Não mete essa. Não, gastei dinheiro, mano. Tô falando que pesou. Porque gastei dinheiro. Meu Deus do céu, eu gastei tanto dinheiro. Para com isso. Ah, não, mas quero um cartão, fidelidade. Vou meter um black pra vocês. Aí, ó. Ainda vai vir com o nome de pó de pá, tá ligado? O cartão pó de pá do Okberry. Aí vocês dois tomam junto, casal, pá, o caralho, entendeu? Aí, ó. Certo? Gostosinho. Amei. Gostosinho. No Shop Tamboré ali? Nossa. Ô, o que mais você tem de empresa? Eu tenho o Carnicô, que foi um bagulho que eu estruturei agora, que é um bagulho de espeto, tá ligado? Outro dia eu fui apresentar uma live lá na Zona Leste, mano. Cheguei lá uma hora e meia antes. Eu não peguei o trânsito que eu achei que ia pegar e cheio de fome, mano. Na porta do estúdio, eu catei meu carro e falei, ó, deixa eu dar uma volta no bairro aqui. Primeiro uma quebrada, tá ligado? E vou comer um bagulho. Eu parei na porta da casa de um tio, que de dia ele era pedreiro. E à noite ele tava com um espetinho lá, fazendo espeto e fila, mano. Eu parei o carro na porta, desci. Eu falei, me dá dois espetos aí. Comi com o tiozinho, trocando. Eu falei, e aí, mano? Espeto bom? Espetola de quebrada, mano. Espetola. Espeto de passarela, tá ligado? E eu até hoje faço isso. Às vezes é engraçado. Você falou das carangas. Mano, para as porxetas na passarela, assim, pra comer o espeto com os caras voltando da obra. Os caras não entendem nada. Falei, ô, mano, sem maldade. Eu gosto do bagulho pra caralho mesmo. Da hora, da hora. Gosto, mano. Aí falei pra ele, ô, gira. Muita gente gira de fazer. Ah, eu tava com o Júlio, mano. Tava com o Júlio, mano. Ele tava comigo. A gente chegou antes. Foi isso, não foi? Aí, caralho. Ainda bem que eu tenho testemunho dos meus bagulhos. Mas o Júlio é mentiroso também, tá? Não, mas aí, mentiroso. Carapicuibano. Eu também, né? Você vai levar um pau, hein? E, ô, deixa eu te falar. A granja, metade é carapicuí, metade é cotia. Se prepara pra mudar a placa do carro, né? Eu tô ligado, pai. Mas é os asca. O que é... Então, é um. Então, aí fudeu. As placas do carro, quando vem, os carros pagam. Imagina um bemplo escrito carapicuí, banapá. Os polícias olhavam e falavam, mano, é dono. É dono. Certamente é um dos donos, tá ligado? E aí, eu tava com o Júlio lá, comemos espeto, não sei o que. Eu saí de lá. Fui pra live, mano. Eu tive um insight porque o cara levou um bagulho de hambúrguer na minha casa. Identidade visual bonita pra caralho, um amigo meu. Falei, mano, ninguém fuçou nesse bagulho. Ninguém hypou esse rango aqui. Hambúrguer tá hypadaço. Pizza tá hypadaço. Açaí tá hypado. Mas espeto, que é o maior street food mesmo, que todo mundo come, nunca mexeram. Aí eu... Estruturei essa empresa aí e abriu carne e cor. E agora vai ser um contêiner. Com esse tiozinho? Não. Se inspirou. O tiozinho me deu um insight, tá ligado? De pegar ali e tá, mas... Chamou ele, vem. O tiozinho vai ficar rico agora, tá? Vai ficar milionário agora, seu Severino. Vai ser meu sócio. Agora fudeu, tá? Que mais? Eu tenho vontade de fazer isso ainda, mas o dia que eu tiver com condição, vou fazer esse bagulho ainda, com certeza. Boa. Ô, eu vi que você tem os bagulho de hotel. Hotel. Tem um hotel que chama Cabana Home, né? Que são as cabanas, tem uma bolha, que é aquela bolha transparente. Hoje a gente tem operando quatro cabanas em Araçoiaba da Serra, tô montando a quinta agora e tamo estruturando o plano de expansão pra ir pra outros estados. Eu tava agora...